O Douglas perguntando aqui, atualmente concursos de prefeitura são mais leves? Sempre foram, para dizer a verdade, meu amigo. Eu sempre, eu acho que assim, existem dois caminhos que são porta de entrada para mim em concurso público. Concurso de prefeitura e concursos bancários, sabe? E isso na minha opinião bobona. Quando eu falo concurso de prefeitura, eu falo qualquer coisa ligada ao município, tá? Ah, é uma autarquia municipal, vai estar ligada à prefeitura, então você pode fazer também, não tem problema nenhum. Ah, eu posso fazer um concurso da Universidade Federal que tem um polo aqui? Faça. Sabe, é legal você ter essa ideia. Mas sim, prefeitura normalmente são os mais leves. Eu até compartilhei essa experiência quando eu vim morar em Brunanau. Eu no Rio de Janeiro sempre tive uma mania meio boba de fazer o seguinte. Ah, vai ter concurso para tal lugar. Aí o que acontece? Banca X. Eu lembro o Detran do Rio. Maquiama. Falei, que bosta de Maquiama é essa? Uma banca de São Paulo. Falei, que merda é essa, cara? Aí, beleza. O que eu fiz? Me inscrevi no concurso. Eu sempre tive essa mania, sabe? Eu fazia a prova do concurso. Só que eu fazia as minhas questões, para eu saber como é que cobrava a constitucional. Na época não tinha que ir concursos, não tinha esses sites aí. Então, eu pegava e fazia a prova e tomava conhecimento de como a banca era. Aí, Prefeitura de Blumenau teve o concurso aqui. Eu não lembro qual foi a banca, para dizer a verdade. Se eu não me engano, foi IBAN. E a IBAN era uma banca que estava pegando muito a prova municipal. E eu estava meio distante, sabe? Eu estava meio distante na época de provas de prefeitura. Eu estava muito focado em provas maiores na época. Até por conta do curso que eu trabalhava. Mas, eu fui fazer a prova de bobeira. Então, língua portuguesa, que eu entendo um pouco. Aí, tinha arquivologia, que eu dou aula há muitos anos. Então, tranquilo. Direitos humanos, recursos humanos, que eu também dou aula para enganar. Direito constitucional, administrativo e mais umas besteiras lá. Eu sei que eu fiquei na posição de número 60 sem ter estudado. Por quê? Porque eu fazia as minhas questões e o resto eu marcava tudo A. Até eu aprendi a marca tudo C, né? Porque vai ser C de Cristo. Então, alguma coisa vai dar certo. Eu sempre defendi D de Deus, né? Que é maior, tal. É mais maior também, é foda. Eu ia falar mais importante, é da briga. Mas, aí eu fiquei na posição de número 60. E foram, sei lá, quantos milhares de inscritos, sabe? Então, assim. Porque, o que que acontece? E eu estou sendo bem sincero, como eu sempre sou. Normalmente, prova de prefeitura, o pessoal que vai fazer, das duas, uma. Ou, está querendo fazer um concurso para conseguir estabilidade. Que é o que eu defendo. Ou, vai fazer porque sabe que concurso público é legal. E, normalmente, 80% dos candidatos são essa segunda equipe. Ah, vou fazer. Tenho a prova da prefeitura, não vou nem estudar. Foda-se. Ela deve ser fácil. E tem 20% que estão estudando mesmo. Então, por isso que eles são mais leves. E, assim, dificilmente você pega uma prova de prefeitura com jurisprudência. Nada. É letra da lei. É conhecimento básico. Doutrina básica. Conceituação. Nada muito problemático. Tá?